Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera do seu Hard Game Brasil. Galera, é o seguinte mais vídeo aqui do canal. Estamos aqui com o Persona 3. Acabamos de sair do Tártaro, porém, eu não saí ainda, mas vamos sair agora. Exatamente da onde paramos. Ótimo trabalho, tenho grandes expectativas para as nossas próximas incursões. A hora sombria terminará em breve. Depois de voltar ao Tártaro, a hora sombria terminará e o dia seguinte terá início. Use o tempo com sabedoria para se recuperar antes da próxima expedição. A estrutura do Tártaro terá mudado para a próxima vez que você voltar. Baús do tesouro que você já descobriu poderão ser descobertos, portanto... Portanto, retornar pode ser uma boa ideia se você estiver empacado. Ok. Vamos encerrar por aqui. Parece bom para você? Ok. Tá, então pelo jeito os baús que eu já descobri provavelmente vou poder abrir de novo, é isso? Muito bom. Descanse e venha preparado para a nossa próxima expedição. Ok, então vamos lá. Para a próxima expedição. Em breve. Ei, você está no segundo F, né? E quem é você? Qual é a desse cara... Qual é a desse cara de desconfiança? Qual é a dessa cara de desconfiança? Eu sou o Kenji. Tá, só vou dar esse nome. A gente está na mesma sala. O que você quer? Nada demais. Só queria dizer oi. O Lori falou que você está bem, amigo da... Da Keba-san. É verdade? Bem, no fim, não importa. Eu estou procurando alguém com mais experiência, na verdade. Ah, droga. Está quase na hora da reunião matinal. Bora, vamos lá. Não entendi o que esse cara quer, mano. Aqui sim, encerra a parte principal da reunião de hoje. Agora, uma palavrinha do nosso conselho estudantil. Recebam a nova presidente. Mitsuru Kirijo. Da turma 3D. Sim. Então, ela se elegeu. Bem, ela é mesmo a garota mais popular da escola. Você pode dizer isso de novo. Ela tem uma aura de botar medo em qualquer um. Não a mencionar, Sem falar que a escola é a propriedade do Kirijo Group, né? Queria começar o meu mandato com... Como presidente do conselho estudantil, partilhando a minha visão para o ano letivo. Acredito... Tem a mente que cada um de nós devemos aceitar a responsabilidade de melhorar a escola. No entanto, nada pode mudar sem uma dedicação constante e um comprometimento inabalável. Por isso, temos que restaurar nosso dia a dia para encarar o desafio. Quero que cada um de vocês busque o que os motiva a cada dia. Reavaliem suas convicções. Lutem para pensar num futuro espetacular sem perder de vista a realidade ao nosso redor. Isso é fundamental. Minhas ideias são apenas a visão de uma só. Para acolhermos os benefícios entregais da nossa instrução, precisamos da participação, do entusiasmo e da opinião de cada um. Obrigada. Tá, agora a dicção tá falhando. Nossa, que discurso. Você, hã? Entendeu alguma coisa do que ela falou? Claro que não. Não me parecia um discurso de colegial de jeito nenhum, né? Se fosse qualquer outra pessoa, estaríamos gargalhando. Todo esse carinha fica impressionado, né, mano? Ok, hora de conversar. Bem, hoje vamos analisar literatura do período Made. Abram os livros na página 12. Querem saber? Chega dessa história. Já falei muito dela na aula passada. Podemos analisar um excelente poema. Quem fez disso? Fechem os livros, pessoal, e ouçam bem. Nuvem isolada. Nuvem isolada. Suspensa sobre o longi... Longico? Pico nevado da montanha. Mais que sono. Devo fechar os olhos por uns minutos? Não. Ficar acordado. Agora não. Olha. Ei, Kenji. É bom não estar dormindo aí atrás. Você devia sentir vergonha de cochilar enquanto eu dedico minha alma a essa recitação. Vai ter que fazer outra redação além do trabalho de hoje. Espero uma fatia do bolo quando você vier entregar, inclusive... E nem vem comprar bolo de loja aqui, nem dá a última vez. Ela quer que ele faça o bolo. É isso aí. Quem manda dormir na aula? Eu me forcei a ficar acordado para assistir a aula. Temos mais um ponto. Bom, então eu vou evoluir todos um por um, né? Então se eu evoluir esse, evoluir esse, agora eu vou evoluir o chão. Tarde. Depois da aula. Aí, quer passar no Kitty Shopping na volta? Melhor a gente se abastecer enquanto dá tempo, já que temos tarefas à noite. Tem uma farmácia lá também. É melhor comprar um remedinho. Vai que a gente precisa. Você tá empolgadão? Pode apostar. Se a gente não der o nosso melhor, quem é que vai? É como o presidente disse, o destino do mundo depende da gente. Bora, líder. Primeira tarefa, fugir da escola. Olha, é o Sanada Sempai. Espera para a gente. Ah tá, eu pensei que tinha mudado o nome, né? Já reparou como o Sanada é super popular? O Sanada Sem é popular com as garotas, saca só isso? Ah, super também encaixaria normal na palavra. Acho que a gente não teve como conhecer o cara antes dessa doideira toda, vamos começar. Ele é o capitão do time de boxe, nunca perdeu uma luta. Isso é tudo bem legal e tal. Mas... Como a gente ia saber que boxe atrai tanta mina assim? Tipo, fala sério. Parece até um mangá de harem. Pra onde será que eles vão? Ei, vocês estão livres hoje à tarde? Hã? Hum... A gente? Quer dizer... Quer dizer, claro. Adoraríamos nos juntar ao seu grupinho para as nossas compras. A gente pode fazer compras. E aí, estão livres ou não? Claro, sem grilo. Quero encontrar vocês dois no Kitty Shopping. Saber onde fica, né? Vou ficar esperando na delegacia. Entendido? Na delegacia? Então, a gente não vai sair com suas amigas aí? Quem? Essas garotas? Não, eu nem sei o nome delas. Eu fico com dor de cabeça com tanto burburinho. Enfim, eu vou na frente. Não me façam esperar. Por favor, senpai! Não nos deixe! Espera aí, senpai! Espera a gente! Senpai! Cara, que nominho, né? Nossa, como ele não sabe nem o nome delas. Tipo, sério mesmo? Olha só elas. Enfim, vamos lá. Sanada pediu para nós encontrarmos na delegacia do Kitty Shopping. Jumpei e eu decidimos ir. Bom, tá, né? Eles foram. Bom, eu tô vindo lá. Você conhece o lugar, né? Bora. Eu acho que sim, né? Ir para o prédio da escola. Não. Aí nós estamos voltando para a escola. Vamos lá. Kitty Shopping. Vamos lá. Sanada-san estava falando desse lugar, não é? Beleza, quero entrar. Vamos entrar. Olha ele aí. Obrigado, Kurosawa-san. Vou levar isso. Ah, esses são os colegas que eu mencionei. Esse é o policial Kurosawa. Ele ajuda a equipe nosso esquadrão. A equipar nosso esquadrão. Ah, e aqui? É do... Ixi, esse nome eu não vou... I... Tá bom, é esse nome aí. Cinco mil? Vou passar nossos fundos de guerra? Não precisava. Não dá para lutar de mão vazia, então peguem o que quiserem. Kurosawa-san tem contatos. Ele pode nos arranjar equipamento. Mas isso tudo custa dinheiro. Claro que custa. Nada cai do céu. Eu sei. Bem, até mais tarde. Valeu de novo. Ele me informou de vocês dois. Meu trabalho é manter a paz na cidade, não importam as circunstâncias. Eu só sou um policial qualquer, mas não precisa ser nenhum gênio para perceber que tem algo estranho acontecendo. Só estou fazendo o que acho certo, nada mais. Se quiserem alguma coisa, podemos conversar lá nos fundos. Bom, não tenho muita coisa, mas... Você deve achar o que precisa. Delegacia do Leste de Tatsumi. A Delegacia do Leste de Tatsumi vende equipamentos para você e seu grupo usarem em combate. Você também pode vender equipamentos que não estiver usando se precisar de dinheiro. Nunca se sabe que perigos você encontrar lá no Tártaro. Então, não deixe de usar os melhores equipamentos que você puder comprar. Tipos de equipamento. Existem quatro categorias de equipamentos. Armas, armaduras de corpo, armaduras de perna e acessórios. Armas influenciam o dano de ataques. Armaduras de corpo reduzem o dano sofrido pelo usuário. Armaduras de perna afetam a evasão do usuário. E acessórios concedem efeitos especiais diversos. Às vezes equipamentos que não são acessórios também podem conceder efeitos especiais. Permite diferentes combinações para otimizar suas escolhas de equipamentos. Comprar armas. O que é que é? Eu tenho algumas coisas que você pode encontrar útil. Então, se preocupe de frio. É isso que você quer? Ok, então. Ok, mas eu acho que eu não vou ter comprado isso. Uh-huh. Precisa o que você precisa. E comprar para mim e para eles. Vou comprar primeiro para mim, né? Uh-huh. O que você está procurando? Acabou o dinheiro. Uh-huh. Pega o tempo que você precisa. Nossa, é muito caro, mano. O que é que vai ser? O que você está procurando? Não tem nada barato. O que você trouxe? Máscara da crueldade. O que você está procurando? Você está enviando isso para mim. Não, eu vendi. O que você está procurando? Claro, agora. Não vender. Não? Ah, vender item. Eu posso vender, tá. Você terminou? Vem logo. Precisa comprar alguma coisa? É só me procurar. Pode passar quando quiser. Ah, então aqui compramos os itens. Preciso saber como que é arrumar dinheiro agora, né? Não acredito que a delegacia está vendendo armas. E mais. Só nos deram 5 mil ienes. Não é pouco? Tipo, a gente está ranando para salvar o mundo, sabe? Ah, droga. Já está tarde assim. Eu vou perder a reprise do Shogun Solitário. Tem que ir. Bem, então... Eu vou deixar por sua conta, líder. A gente se fala. Você sabe onde. Tem muita loja e bug de ganga por aqui. Então dá uma conferida legal enquanto pode. Tá bom. A gente se vê no alojamento. Tá, então vamos dar uma explorada aqui no local, se puder, né, mano? A partir de hoje, você tem liberdade para passar seu tempo depois da aula, como quiser. Usar as diversas instalações da escola ou visitar centros de lugares. Tá, então você pode ir para qualquer lugar, né? No entanto, o número de atividades das quais pode participar a cada dia é limitado. Tá, não pode fazer muitas tarefas. Funcionando da rede... Ah, o que que é isso aqui? É uma farmácia? Bem-vindo. A competição entre as farmácias está ficando acirrada. Tenho que dar algum destaque para a minha loja, senão vou quebrar. Comecei fazendo do sábado e nosso dia é de ofertas. Passei aqui neste fim de semana para dar uma forcinha para a drogaria. A drogaria vende todo tipo de item de recuperação que eu vou enfrentar. Hum, é muito caro. Não temos dinheiro para nada, né? Sai. Comece de novo, sim? Como é que ele vai juntar tantos e assim? Rapaz. Na verdade, eu achei que ali era uma loja games... Eu não viro mal. Eu não viro mal. Pera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Não, é que é CDs, né? O que é isso aqui? Game Parade. Usando as lojas da cidade, você pode utilizar os serviços oferecidos por vários estabelecimentos na cidade, mas isso faz o tempo passar. Tá bom. Máquina de fliperama. Faço o dia aqui. Não dá, mano. Tem que juntar dinheiro. Agora eu preciso saber como é que eu vou farmar dinheiro nesse jogo. Esse santuário. Olá, veja só. Você parece ser um jovem tão simpático. Mas o que você está fazendo num santuário? Não parece ser do tipo que reza. Eu? Bom. Vim de longe para rezar para o deus daqui. Ele é forte. Tanto a caixa de donativos como a sorte escrita trazem muitas bênçãos. Aqui temos Inari-san. Nos portões vermelhos. Nossa, coisas estranhas podem acontecer se rezar para ele. Mas precisa rezar por muito tempo. Não é um problema para mim, mas algumas pessoas têm uma vida muito corrida. Passa o dia rezando no santuário. 100 ienes. Vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa. Coloca dinheiro na caixa. Posso fazer uma oferenda e orar? Sinto que foi abençoado com mais inteligência. Hum, olha lá. Então tem que interagir com vários lugares para poder ganhar. Tá ficando tarde. É melhor voltar para o dormitório. Depois da aula. Anoitecer. Eu tenho que interagir com vários lugares, né? Na hora certa, gostaria de conversar com você. Sobre a nossa exploração do Tártaro. Aqui Rico ainda precisa se recuperar. Então, por hora. Gostaria que você liderasse a equipe no combate. Nunca se sabe quando um inimigo poderoso pode aparecer. Como aquele que você enfrentou no outro dia. É melhor estar preparado. Senão você passará por maus bocados. Então, sempre que quiser explorar o Tártaro. É só me avisar que eu reunirei a equipe. E dá o Tártaro. Agora você pode explorar o Tártaro o quanto quiser. Você pode viajar para lá. Conversando com seus aliados. Ou verificando o quadrado de avisos no Saguão. Além disso, como sei que você precisa resolver outros assuntos, você tem permissão para sair à noite se precisar. Bem, isso é tudo por enquanto. Continue com um bom trabalho. Ainda à noite, agora você tem liberdade para andar à noite pela cidade. Alguns estabelecimentos oferecem ítens trabalhos de meio período exclusivamente à noite. Então, descubra suas possibilidades. Então, vamos ver. Ai, cadê o mapa? Vou ver se eu queria que o Shopping tenha alguma coisa agora. É, as mesmas lojas não mudam em nada, mano. Vou lá com uma pessoa aqui para ver. Repórter competente. Olá, jovem. Então, você sabe alguma coisa sobre esses casos misteriosos de pessoas normais e saudáveis que mudam da noite para o dia? Sim ou não? Sim. É. Não deve ser surpresa. Está em todos os canais da TV. Ah, tá. Ela perguntou, né, se isso é porque é isso aqui. Café. Ó, é um café que custa R$500. Dos contos? Não, aí não dá, né? Não, não. É aqui. é uma porta misteriosa no beco silencioso e eu acho que aquela porta né mano sala de veludo ela e ele falou que ele ia explicar umas coisas né vamos ver se ele vai se ele vai explicar alguma coisa de questão ficou ruim do nada não é bem vindo à sala de veludo eu estava aguardando a sua chegada chegou a hora de você usar o seu poder meu papel é criar novas personas fundindo várias cartas de persona elas podem renascer com uma nova forma pode-se chamar esse processo de fusão de personas há muito potencial oculto nas suas habilidades de persona nunca tivemos um convidado tão promissor de fato e se estabelecer vínculos sociais talvez você possa criar personas ainda mais fortes e isso será deverá ser interessante o imperio com esse propósito à medida que acumular carta traga as aqui caso queira se aprofundar mais nos detalhes da fusão de personas pare comigo para que eu possa dar dicas eu auxiliarei no que puder a sala de veludo você pode usar o poder do igor para fundir novas personas na sala de veludo o dia pessoas é crucial para derrotar as sombras para começar tem de fundir as personas estão em sua posse os seguintes tutoriais da sala de veludo foram desbloqueados fusão de personas vínculos sociais e fusão herança de habilidades e compendio de personas bem-vindo à sala de veludo como posso te ajudar a fusão e vocação e registro fusão 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 é normal sei lá e aí olha a habilidade para herdar e tem várias ó Você ainda não estabeleceu um vínculo social que corresponde a essa persona. Está de acordo com essa persona? Bem, então, vamos começar? Não sei se ainda tenho idade para isso, mas farei o possível para cuidar de você daqui em diante. Fundiu a persona agora. Vou dar a hora. Posso ajudar com mais alguma coisa? Não. Ok. Conseguimos aí fundir a persona. Ainda bem que eu entrei ali, mano. Agora eu só preciso saber como é que faz dinheiro no jogo. Agora eu não consigo voltar para o alojamento, mano. Não, pera. Parece que você falou que alguns estabelecimentos têm trabalho. Deixa eu ver. Ah, é que aí o trabalho é que vai dar o dinheiro, hein? Mas não é aqui. Ah, é o centro comercial. Esse... Esse... Will Duck Burger. Burger misterioso. Caralho, é mil ientos um burger misterioso? Falta... Dinheiro. Tem que achar dinheiro. Primeiro. É outro andar, ó. É outro andar, ó. O lugar está fechado. Blumhouse. O que é isso? E aí Achei que seria um pouco diferente. Eu não consigo voltar agora. Eu vou fazer o que aqui? Ah tá, é aqui. Aqui, então eu sei. Vou falar com eles. O Tartaro me cansa muito por algum motivo. Sabe como fica difícil de respirar no topo de uma montanha? É parecido com isso. E você? É, é cansativo. Você também? É, acho que a gente vai ter que ir acostumando com isso. É, e sabe aquele negócio que a gente usa para evocar nossas personas? O evocador? Bom, eu estava pensando. Por que ele se parece com uma arma? Tipo, quem aponta... Ah. É, também é estranho, né? Tá de noite, tá de noite. No armário minhas coisas estão guardadas aí dentro. Vejo meu rosto... Normal refletido no espelho. Tá, passou mais um dia. Ei! Tá sozinho hoje? Cara, é verdade esse boato que você veio para a escola com a Taqueba-san? Só o primeiro dia, de novo, os caras estão perguntando isso? Ah, é. Ah, né? É que eu ligue ou coisa assim. Enfim. Você deve ser muito azarado para ter sido transferido para cá. Espera. Sério. E você não sabe? Tem coisa esquisita acontecendo aqui na escola. Tem algumas pessoas dizendo que ouviram vozes estranhas. Mas pensando bem... Como você está sempre com esses fones, provavelmente não ouviu nada. Depois da aula. E aí, qual é? E aí, cara? Eu vou sair para comer um ramen. Depois da escola. Quer vir junto? Por que ele está me chamando? Não é por nenhum motivo. Só não tenho nada melhor para fazer mais tarde. E achei que a gente podia terminar o nosso papo hoje de cedo. Então, como é isso, cara? Vamos pegar um ramen no shopping e conversar? Vou sair com meu colega de classe depois da escola. Segundo o Igor, a força de um vínculo social corresponde à força da persona. Decidi ir com ele. Ufa! É disso que eu estou falando. E aí? Eu tinha ou não tinha razão. O caldo daqui é uma delícia, né? Eles devem botar algum tipo de ingrediente especial. Alguma coisa que nenhum outro restaurante de ramen usaria. Talvez tenha alguma pista secreta no nome do restaurante. Ah, foi mal. Sempre acabo soltando o meu lado nerd quando eu como aqui. Entendo o que quer dizer. Você também sente magia? Cara, nunca pintei como alguém cheio de surpresas. Ah, ele nunca imaginou ele como alguém cheio de surpresas. Aliás, ouvi dizer que você e a Takeba-san são bem próximos. Ups, e você acabou de ser transferido pra cá também. Bom, não posso te culpar. Hoje em dia, o homem tem que chegar chegando. E aí, vamos sair de novo depois da escola? Qualquer hora, é só me avisar quando estiver livre. Vou te contar tudo sobre o meu plano secreto, cara. Você vai pirar quando eu vir. Parece ter gostado de mim. Tem uma voz ressoando na minha cabeça. Tu receberás nossa bênção quando uma persona do Arcano Mago escolheres criar. Mais rank. Mago. Vínculos sociais, tá, a gente já sabe o que isso vai fazer, né? Como assim, já tá escuro? Droga, foi de minha série favorita. Mano, por real? Cara, é sério isso? Bom, vamos indo. Ah, mas antes, bora trocar os nossos contatos. Passa esse celular pra cá. Recebendo convites por e-mail. Agora você pode receber convites dos seus vínculos sociais por mensagem. Você pode visitar um comércio, pelo menos uma vez, você entrará para a lista de contatos deles. Visite diferentes estabelecimentos para receber notícias e ofertas especiais. Decide voltar ao dormitório. Bem-vindo de volta. Aproveitando sobre a hora sombria, talvez seja desnecessário dizer, mas é impossível ser atendido nas lojas durante essa hora. Então, prepare-se sempre com antecedência. É melhor não ser pego desprevenido quando já é tarde. Bom, galera. Então, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Próximo episódio. Vamos para o Tártaro novamente. Vamos explorar o Tártaro e ver o que encontramos por lá. Espero que tenham gostado. Quem puder deixar o likezão, não esquece de deixar o like. Ajuda demais. Tudo junto. Valeu. Fui!